Como eu me esqueci do que fizeste por mim Como eu perdi a fé no impossível Como eu pude pensar que tu não podes operar Porque insiste em não ver os teus milagres Tu és poderoso Tu és poderoso Tu és poderoso Tu és poderoso Que sou eu pra negar teu poder, Senhor Agora posso enxergar Em ti eu posso confiar Estou firmado no Deus que faz milagres Faz milagres Tu és poderoso Tu és poderoso Tu és poderoso Tu és poderoso Quem sou eu pra negar teu poder, Senhor Com toda fé Juntos iremos ver Ele vai fazer Ele vai fazer Ele abre caminhos Basta somente crer Deus vai mover Deus vai mover Deus vai mover Deus vai mover Ele vai fazer Ele vai fazer Ele vai fazer Ele abre caminhos Não basta somente crer Deus vai fazer Deus vai fazer Deus vai mover Deus vai mover Deus vai mover Corta aí Eu acho que hoje não vou conseguir gravar outro vídeo não, viu? O outro Só não vou conseguir gravar esse Porque o meu celular agora está descarregando E... Corta aí Deixa só duas pontes E aqui acabou Vai ficar com a música É isso